Ele pega a bateria de alta tensão, do 19 aqui por exemplo, e ele fornece energia para algum equipamento eletrônico, pode ser uma televisão, pode ser uma geladeira... No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais um integrante da família GWM, esse daqui é o Ravel, que vocês já conhecem na carroceria SUV, qual é a novidade? Ele agora é um híbrido plug-in com uma bateria um pouco menor, a gente já conhecia esse carro P-Rev com uma bateria maior e tração integral nas quatro rodas, inclusive o GT também é assim, mas esse daqui agora só tem tração dianteira, uma bateria um pouco menor se comparado ao antigo P-Rev, porém com mais potência e de um sistema híbrido plug-in quando comparado ao Rev, que é o híbrido convencional. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes desse produto que está chegando ao mercado para vocês. Quando a gente olha aqui na frente, não tem muita diferença para os outros Ravels que a gente já conhecia, então em matéria de assistência à condução, o carro continua tendo um radar frontal eletromagnético aqui na parte de baixo, que trabalha em conjunto com uma câmera ali no para-brisa, então o carro tem aquele sistema de assistência à condução que a gente já conhece, controle de cruzeiro adaptativo, com a função stop and go, sistema de permanência e centralização de faixa que os outros modelos já tinham. Também faróis aqui totalmente iluminados em LED. Uma das diferenças que a gente consegue ver nesse carro, para os outros que a gente já conhecia assim olhando por fora, é a roda, que agora é um pouquinho diferente. Aqui por dentro o Ravel P-Rev 19 tem um acabamento que mudou um pouco, você olhando aqui os bancos, você tem aqui um tom em preto, praticamente um grafite escuro, com esses detalhes em branco, dá um pouquinho mais de sofisticação. Olhando aqui no painel, uma parte do painel, inclusive isso aqui é um couro acolchoado, não é aquele plástico ordinário que a gente vê em alguns outros carros. Também com esse acabamento em bronze, a parte superior continua sendo aqui um material emborrachado. Quando a gente olha na porta, você também tem o detalhe em bronze, a parte em cima que é emborrachada e essa parte central em branco. Eu diria para vocês que é um visual que ficou bonito aqui no carro. Um equipamento muito legal desse carro que é série é o teto solar, vocês estão vendo aí que é um teto panorâmico, permite abrir aqui a parte dianteira e vai até lá atrás. Então todo mundo dentro do carro acaba desfrutando da vista superior. Quando a gente olha aqui dentro, não tem mais modificações estruturais. O console continua sendo o mesmo, descansa braço, levantando a gente tem aqui um porta-objetos. Quando a gente vem aqui do lado, aqui tem um porta-copos que também pode ser porta-objetos. Aqui na frente, carregador de celular por indução. Tem aquele console flutuante onde você consegue usar aqui a parte de baixo para guardar mais coisas. Você também tem aqui o freio de estacionamento eletrônico com a função auto-road. O seletor, que o carro na verdade não tem um câmbio, mas para você selecionar drive ou ré, neutro ou parque. A central multimídia é exatamente a mesma, continua tendo aqui, quando você aperta o home, o mapa de GPS embarcado com a indicação de trânsito em tempo real, que são essas linhas verdes. E a gente continua tendo todas as outras funções que a gente já conhecia do Ravo. O painel aqui na frente do motorista também tudo igual. O que mudou mesmo foi o acabamento e a questão do carro agora ser um híbrido plug-in com tração apenas dianteira. Aqui atrás, você já consegue ver que é a versão híbrida plug-in, porque tem aqui a inscrição P-Heavy, né? Plug-in Hybrid Electric Vehicle H6. O carro continua tendo a traseira totalmente iluminada em LED, inclusive com essa assinatura luminosa bem bonita que corta o carro de fora a fora. Isso, cá entre nós, ajuda na segurança no trânsito. O carro fica muito mais destacado dos outros quando ele tem essa iluminação de fora a fora. O porta-malas continua tendo o acionamento elétrico, que acrescenta comodidade. Você também tem aqui a cobertura, que é retrátil. Uma das coisas legais desse carro é justamente o bom espaço de porta-malas que ele oferece. Agora eu vou conversar com o meu amigo Flávio Guzman, que é o gerente de produto da linha Ravel e Hora. Vai ajudar a gente a entender alguns detalhes do novo Ravel P-Heavy 19 que está chegando ao mercado. Aliás, Flávio, vamos entender essa história de Ravel P-Heavy 19. Não tinha isso, antes passou a ter. Por quê? Não tinha. Uma estratégia que a gente adotou na mudança do ano modelo 2024 para o 2025. A gente passou por uma recalibração no produto, então a gente viu que a demanda por carros sem teto solar era muito pequena. Então, o que a gente decidiu fazer? Deixar um line-up mais enxuto, mais certeiro, com o que realmente o cliente pede, demanda. E com isso, para facilitar, a gente decidiu colocar o tamanho da bateria ligado ao nome do carro. Então, por exemplo, o Hav 2 da bateria de 2 kW, o P-Heavy 19, uma bateria de 19 kW, o P-Heavy 34 kW. E o GT, a gente decidiu não mudar, porque é um carro que automaticamente o nome dele já remete a um design mais esportivo, a performance. E por isso que o GT a gente só manteve. Apenas para esclarecimento, o GT também tem a bateria de 34 kWh, né? Sim, exatamente. É a mesma do P-Heavy, porém com aquela carroceria mais esportiva. Exatamente, o carroceria Coupé, mas é o mesmo powertrain, 393 cv de potência e 77 kg de torque. Então, tá vendo, pessoal, agora ficou muito fácil, né? Basta ver o número para saber a potência da bateria. Outra novidade que a GWM está trazendo. O carro híbrido plug-in de vocês agora pode ceder energia para equipamentos elétricos? Como é que é isso? É, exatamente. Isso é uma tecnologia que a gente já estava tentando trazer, a gente esperou um pouco para vir na mudança de ano-modelo para facilitar. E é exatamente isso, Jorge. Ele pega a bateria de alta tensão, do 19 aqui, por exemplo, e ele fornece energia para algum equipamento eletrônico. Pode ser uma televisão, pode ser uma geladeira, enfim. Você pode ligar até três equipamentos ao mesmo tempo e ele vai utilizar no máximo 3,3 kW de potência. O máximo, então, que ele pode fornecer é 3,3 kW? 3,3. Agora, o que você precisa para o carro poder fazer isso? Bom, o cabo, que será um acessório que a gente vai estar disponível em todas as concessionárias a partir de agosto. E aí você compra e aí é só curtir. Então você pode ir acampar, ligar o seu computador, pode pegar a internet do próprio carro que tem a função hotspot e usar a internet além da energia do carro. Muito legal isso, né? E é um acessório que você vai comprar. Mas tem uma ideia de preço de quanto isso vai custar, Flávio? Tem. A gente está falando aí por volta de R$ 900 o valor do cabo. É um valor que é bem competitivo, se a gente pegar o que tem na concorrência. Pouca gente tem essa tecnologia e quem tem tem um preço bem superior, com tempo de espera. E é o nosso que a gente pode dizer. Por que a gente não está desde agora? Porque a gente preferiu ter um fornecedor local para ter serviço, garantia, manutenção, tudo em loco. E também para a gente ter o inmetro. Então ele já vem no padrão Brasil de três pinos. Olha que legal. Agora, só o Ravel P-Heavy Z9 que tem isso? Ou você tem em toda a linha, inclusive até mesmo no hora? Como é que funciona? Toda a linha Ravel 2025 vai ter esse compartilhamento de energia e os clientes do ano modelo 2024, mais para frente, eles também a gente vai disponibilizar uma atualização no carro, onde ele pode atualizar o carro e também ter essa função funcionando. Na hora de fazer a viagem para o camping, o carro vai ser sua fonte de energia. Dúvida que muita gente pode ter. Esse carro aqui é o Ravel P-Heavy 19. Mas se vocês olharem no vídeo, ele parece bastante o Ravel Heavy, que é o híbrido 2, que agora chama 2, né? Mas tem muitas diferenças. E aí, Flávio, o que na prática acaba mudando? O que na prática acaba mudando? Visualmente, na parte exterior a gente tem um novo design de roda 19 polegadas. E na parte externa é só. Na parte interna a gente tem um novo acabamento, onde os bancos não são 100% preto, o acabamento de cor nas portas também não são 100% preto. Então a gente fez uma combinação de preto com cor off-white, um branco. E isso na parte de design? Na parte de design. Na parte de design também tem a parte dos acabamentos. Então tudo aquilo que era acabamento em alumínio escovado, a gente trouxe um bronze, né? Então era algo que já pediam, a gente decidiu fazer esse teste, vimos o que outras marcas, principalmente as premiums, que a gente tenha usado em trazer e a gente decidiu trazer isso para o mercado. Agora, o Haval Heavy, né? Ele é um tração dianteira apenas com sistema combustão, ele não tem o plug-in. E aí esse aqui, o que vai acrescentar em relação ao Haval Heavy? A gente tem uma bateria maior, o Heavy 2 a gente tem uma bateria de 2 kW. Esse é um carro com uma bateria de 19 kW. E ele também acrescenta um motor elétrico tracionando na frente. Então ele é mais potente do que o Haval Heavy 2? Ele é mais potente que o Haval Heavy 2. Vamos entender os detalhes disso. Então vamos entender aqui os detalhes técnicos do carro. Vamos começar pelo motor. Qual é o motor que está aí, Flávio? É um motor 1.5, igual a gente tem em toda a linha H6, 1.5 turbo, injeção direta à gasolina. E esse motor, ele está associado a uma transmissão que é diferente dos outros carros, né? É, ele é o nosso e-traction, né? Então é uma transmissão de duas velocidades, onde uma entra em média velocidade, por volta de 60 a 70 km por hora, e a de alta que entra acima de 100 km por hora. Essa transmissão, pessoal, ela liga diretamente o motor a combustão às rodas. Fora isso, é o motor elétrico que está sempre tracionando o carro, não é, Flávio? Sim, isso daqui mantém a mesma ideia de sempre dos outros carros da linha. Então o carro, ele sempre vai ter bateria, por mais que você enxergue no painel que está 100, ele sempre mantém aí pelo menos uns 10%, porque para o carro sair da inércia, quem dá o torque, quem dá a primeira tração nas rodas é o motor elétrico. E aí o seguinte, qual é a potência combinada do conjunto aqui? Potência combinada, a gente está falando de 326 cavalos de potência e 530 Nm de torque. O que é bastante. O 0 a 100 desse carro? 7.6. E ele tem a velocidade máxima de quanto? 180, limitado eletronicamente. Lembrando, né, pessoal, esse aqui é um modelo híbrido plug-in. Então além do tanque de combustível, tem a bateria de 19 kWh. Ora, e essa bateria permite que o carro ande somente em modo 100% elétrico, cerca de quanto? Aproximadamente 115 km no WLTP, que é o que a gente tem visto também, inclusive nos nossos testes. Pelo ciclo do Inmetro, ele dá 74 km de autonomia. Tá vendo? Então você tem aí a opção de usar dentro da cidade como veículo 100% elétrico, e quando vai viajar, não tem o problema de falta de infraestrutura de carregamento. Agora vamos entender o processo de carregamento. E aí, Flávio, como é que funciona o carregamento desse carro? O carregamento desse carro, Jorge, é similar ao PRV34. Então aqui a gente tem o carregamento na tomada AC, que vai até 6.6 kW. E a gente também tem a tomada CCS ou DC, corrente contínua, que permite um carregamento de até 33 kW. Lembrando que essa é a entrada também, onde você vai plugar o cabo e ter a energia da bateria para alimentar outro equipamento. Muito legal a solução. Aqui você consegue ver a tecnologia V2L funcionando. Esse totem aqui e mais alguns outros equipamentos estão ligados aqui no ravel. Essa régua aqui, que tem três posições de tomada, Quando a gente acompanha o cabo, olha só, está ligado aqui no carro. Essa é a conexão do cabo, que vai ligada na bateria. E daqui ele tira a energia para alimentar outros dispositivos. Esse equipamento, em breve, estará aí na rede concessionária para os clientes. Antes da gente dirigir, vamos falar um pouco aqui de como é que a gente usa algumas coisas na tela da Central Multimedia. O carro agora, olhando aqui no painel, está plenamente abastecido o combustível E tem aqui do outro lado, 82 km de autonomia em modo 100% elétrico. Aqui vocês conseguem ver como está a bateria também na tela da Central Multimedia. Está mostrando aqui, inclusive, que o motor a combustão está carregando aqui a bateria. E você consegue escolher algumas coisas. Você vindo aqui na tecla Home, nessa opção aqui dos quadradinhos, configuração do veículo. Aqui em condução você pode dizer, se você quer o veículo em modo totalmente elétrico. Se você clicar aqui, então ele só vai usar o sistema elétrico, ele não vai usar o motor a combustão. Prioridade EV, ele vai priorizar o modo elétrico. Mas se ele precisar, ele liga o motor a combustão. Se você quiser usar ele como um carro híbrido, aí você pode colocar aqui no REF. Também ele vai fazer aí o arranque, algumas coisas em modo 100% elétrico. Mas se ele entender que é mais interessante botar o motor a combustão, ele vai acionar mais vezes o motor a combustão. Então eu vou colocar primeiro aqui em modo 100% elétrico. Você também pode escolher o modo de condução. Se você quer o modo econômico, esportivo, normal, neve no Brasil é muito difícil, né? Somente na região sul. Mas você pode usar isso aqui para pisos de baixíssima aderência. Por exemplo, gramado molhado. Você também tem aqui o nível de regeneração de energia. Se você quer ele baixo, normal ou alto. Basicamente isso aqui é aquele momento quando você tira o pé do acelerador que o carro regenera energia. Então você vai dizer aí como é que você quer que ele se comporte. Se ele faz uma regeneração mais baixa deixando o carro mais solto ou mais alta prendendo mais o carro. Você também tem aqui o modo one paddle. Esse daqui, quando você tira o pé do acelerador, ele já aplica uma frenagem mais intensa para fazer uma regeneração ainda maior de energia. Está vendo aqui modo Wade? O que é isso? Bom, esse carro é um carro híbrido plug-in. Então se você for passar num lugar que tem uma inundação, que a água está um pouco mais alta, você acionando isso aqui, o que ele faz? Ele automaticamente já liga o motor a combustão. Para quê? Para evitar que a água da inundação volte pelo cano do escapamento. Então com o motor funcionando, ele expulsa a água de dentro do escapamento com os gases. Então você só usa isso quando você vai passar em algum lugar efetivamente inundado. E ainda você tem aqui a possibilidade de deixar a direção mais leve, normal ou aqui no esportivo ela fica um pouquinho mais pesada. Então todas essas configurações de como você vai usar o carro, você faz diretamente aqui na tela da central multimídia. Mas agora vamos ter uma ideia de como é que é o carro no modo 100% elétrico. Primeira coisa que eu quero descobrir aqui no carro é se eu no modo 100% elétrico, se eu der todo o motor, ele obrigatoriamente vai ficar em elétrico ou se ele vai acionar o combustão. Então vamos lá, pisando tudo, ele manteve o modo elétrico, ele não entrou com o motor a combustão. Então ele respeita a escolha do cliente quando o cliente põe apenas o modo 100% elétrico. Isso é uma parte interessante aqui do sistema, porque às vezes tem carro híbrido plug-in, que mesmo você programando o modo elétrico, o que ele faz? Aí ele fala, ah não, mas o cara está precisando de mais potência, então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o motor a combustão. Aqui não, desde que você tenha bateria, ele vai respeitar a sua escolha de modo 100% elétrico. Uma parte interessante. Muita gente pergunta, por que eu devo ter um carro híbrido plug-in? Exatamente para uma situação como essa que eu estou aqui em São Paulo. Marginal Pinheiros já tem trânsito, em São Paulo sempre tem trânsito, mas fim de tarde tem mais trânsito ainda. Nesse tipo de situação é onde o carro 100% elétrico é muito mais eficiente que o combustão. Porque quando você está usando o carro em modo 100% elétrico, você consegue chegar a um custo de quase um quarto do preço do quilômetro rodado quando comparado à gasolina. E um carro híbrido plug-in você tem aí o melhor dos dois mundos, porque geralmente dentro da cidade as pessoas fazem deslocamentos menores. Então você usando o carro com um elétrico dentro da cidade, usando o modo elétrico do carro, que são deslocamentos menores, sua economia vai ser muito grande em matéria de combustível. E quando você vai viajar, você não fica dependente de infraestrutura de carregamento, que aí o carro funciona normalmente com gasolina. Você sabe que o carro está no modo elétrico, quando você olha aqui do lado direito do painel, você está vendo aqui 0.0 rotações por minuto vezes mil, ou seja, você só tem ali o uso do modo elétrico. Inclusive está indicado aqui embaixo o EV. Agora eu vou passar o carro aqui para o modo heavy, que é o Hybrid Electric Vehicle, onde eu permito que o motor a combustão acione. Vamos acelerar um pouquinho mais forte para ver se ele realmente vai ligar o motor a combustão. Olha lá, ligou, está vendo aqui a rotação? Então quer dizer, pela central multimídia, você consegue dizer muito bem como é que você quer a utilização do sistema. Se você quer usar ele como um híbrido, ou se você quer usar ele puramente como um elétrico. Vamos ver a diferença aqui que a gente tem com o Unpedal acionado. Eu estou com o Unpedal. Se eu tirar o pé do acelerador sem pisar no freio, olha o quanto ele regenera de energia. Está vendo aqui o número, como ele sobe bastante? Vamos novamente, acelerando o carro, só vou tirar o pé do acelerador. Olha aí, como ele freia o carro, como a velocidade reduz. Agora eu vou desligar o modo Unpedal e vou colocar o nível de regeneração de energia embaixo. Agora eu vou tirar o pé do acelerador. Olha o que acontece. Está vendo? Ele regenera bem menos energia e a velocidade não cai tanto. Então o cliente consegue vir aqui configurar os níveis de regeneração entre baixo, normal e alto. E se quiser um nível bem alto mesmo, é só acionar o modo Unpedal, que aí a regeneração é tão alta que quase você não usa o pedal de freio. Só vai usar o pedal de freio naquelas frenagens mais emergenciais. O carro da frente parou muito rápido, aí você precisa precisar do freio para parar o carro. De resto, está praticamente para dirigir só usando o pedal do acelerador. Sempre para um lembrar, o Ravel em todas as versões tem controle de cruzeiro adaptativo com sistema de centralização de faixa. Que é exatamente o que vocês estão vendo aqui na tela do carro. Essa indicação verde ali das faixas é que ele está usando a centralização de faixa. Aí você programa a velocidade que você quer, escolhe a distância em relação ao carro da frente, ele vai manter a distância escolhida ou a velocidade que você programou. No caso aqui, eu estou na Marginal em São Paulo, onde a velocidade máxima permitida é de 90 km por hora. Entrou um carro na minha frente, o que ele faz aqui? Ele freia o carro automaticamente em relação ao veículo da frente, mantendo a distância. O trânsito andou, ele vai até a velocidade programada. Lembrando, controle de cruzeiro adaptativo com a função stop and go. Outra coisa que vale a pena destacar é que você como usuário consegue dizer o quanto você quer de reserva de energia na bateria. Está aqui nesse menu, reserva de energia. Você pode deixar de modo inteligente, que o carro vai fazer essa gestão automaticamente, ou vir aqui no obrigatório. E aí você escolhe de 80% a 20%. Se você deixar em 20%, ele vai deixar uma reserva de energia relativamente pequena no veículo. Se você colocar em 80%, ele vai funcionar como um veículo híbrido plug-in até a bateria chegar em 80%. E quando ela chegar em 80%, ele passa a funcionar como híbrido. Ou seja, ele não gasta mais a bateria. Ele usa o motor a combustão para carregar e manter em 80%. Para que você faz isso? Basicamente, para quando você quer chegar no destino, você ainda quer ter bateria para usar no destino. Então eu não quero chegar no destino usando o carro como um modelo a combustão. Eu quero chegar no destino e usar ele como um elétrico. Então você põe a reserva em 80%, faz a viagem toda, o carro vai funcionar mais como um híbrido do que como um híbrido plug-in. Chegando lá no destino, você tem bateria para usar o carro no modo EV. Agora eu vou conversar aqui com o meu amigo André Leite, diretor de produto e marketing da GWM Brasil, que vai ajudar a gente a entender um pouco da estratégia do novo produto. Bom, família Ravel cresceu. Podemos dizer até hoje que no mercado brasileiro é o produto que tem mais opções para o cliente. Exatamente. Tudo bom, gente? Olha, a gente está trazendo aí o novo produto, a nova versão da linha Ravel. A gente está trabalhando muito forte agora, Jorge, com a parte dos plug-ins. Então essa versão aqui é uma versão plug-in. A gente não gosta de falar de entrada porque o carro é completo. A gente não tirou um equipamento desse carro para estar trazendo aqui para o consumidor. A gente fez só um ajuste de acordo com o uso do consumidor que a gente identificou. Que é um consumidor que ele quer entrar no mundo da eletrificação. Ele às vezes já tem um heavy, né? E ele quer ter uma experiência do plug-in. Então a gente adequou o tamanho da bateria somente. Ele tem itens de exclusividade em relação às outras versões. A gente ajustou a bateria para justamente compor um posicionamento de preço diferente no carro para a gente poder alavancar os volumes de vendas da marca. Bom, pessoal, a GWM das empresas que estão chegando recentemente ao Brasil, ela estrategicamente distribuiu muito bem a sua linha. Então ela tem veículos 100% elétricos, tem veículos híbridos, veículos híbridos plug-ins. E agora deu mais uma opção. A gente viu que lá no passado o Heavy foi muito bem no veículo híbrido deles, né? Até porque muita gente que mora em apartamento, que às vezes não tem infraestrutura de carregamento, não tem a possibilidade de ter um veículo plug-in, pelo menos para usar na sua plenitude. Agora vocês estão trazendo um carro que é um meio de caminho, né? Entre o Heavy e o P-Heavy que vocês já tinham. Como é que fica a expectativa de venda da Grat? Onde vocês estão apostando mais? Vai continuar sendo o Heavy? Esse aqui vai assumir a liderança? Ou os P-Heavs mais equipados vão continuar aditando a regra? Como é que vocês estão vendo isso? Então, o plano todo, a gente primeiro conta como a gente é antes dessa versão. Então, isso que eu acho que é legal a gente contar. Então, hoje a gente consegue, dentro da faixa de R$ 260 mil para cima, onde está o P-Heavy 34 e o GT, a gente tem uma venda muito significativa. Então, nós estamos falando aí por volta de um mix, por volta de, sei lá, 65%, 60% da linha. Então, é uma parte que a gente hoje está conseguindo consolidar nessas faixas de preço, um volume muito expressivo. E a gente tinha, como você falou, o Heavy 2 lá embaixo, com R$ 214 mil, complementando a questão do mix. Como é que a gente enxerga essa nova versão? Eu aí não acho que é legal a gente falar do mix. A gente vai falar de crescimentos de volume. Essa versão, ela é responsável, é uma das principais ferramentas, vamos dizer assim, que a gente tem para o ano, para o crescimento de volume que a gente apresentou para vocês no começo do ano de 31 mil carros. A gente está saindo de, por volta de 11 mil no ano passado, indo para 31 mil carros e essa é a versão chave. Então, a gente, obviamente, tem um pouco de Heavy 2, que provavelmente o cara vai migrar, você sabe que isso vai acontecer. Talvez o cara vai olhar para o Heavy 34, talvez ele não vai esticar, vamos chamar assim, mas essa versão, ela traz volume, ela traz um aumento de vendas. Aí o mix é meio relativo, entendeu? Porque a gente continua vendendo bem nessa faixa que eu te expliquei de cima e essa faixa aqui de baixo com o Heavy 2 e ele entra para somar. Então, essa é a estratégia que a gente trouxe com essa versão, que você deve ter visto o preço aqui, que a gente está promocionalmente compondo até o dia 20 por R$229 mil. Então, essa é a estratégia, o papel dessa versão no contexto da linha. Nós não vamos, não vai faltar carro, nós não vamos sumir com o carro porque tem uma versão conflitando com a outra. O posicionamento de preço já foi criado para a gente realmente somar volume, que é o compromisso que a gente assumiu no começo do ano. Olha que legal. É importante essa fala do André, porque tem marca chinesa aí que anuncia os carros com os preços baratos, mas depois o cliente chega lá na concessionária para comprar o carro, falam que leva seis meses para o carro chegar. Isso aqui não vai acontecer com o carro de vocês então, né André? Não, já pode ir lá no Mercado Livre, bota o pedido, escolhe a cor, os carros já estão lá disponíveis para vocês, a gente tem disponibilidade dessa versão, tem bastante versão ainda chegando esse mês, assim como do Heavy, porque o ponto que você falou é muito bom, Jorge, nós vamos, tem gente que passa desde, tem o medo de tomar choque, então essa é uma parte que a gente tem que contribuir para explicar como os sistemas funcionam, a segurança que eles têm, a pessoas que não conseguem fazer a instalação dentro de casa, né? Tem limitações físicas em alguns prédios, não é só São Paulo, né? É o Brasil inteiro, isso é um problema do Brasil inteiro, então o Heavy, ele continua sendo uma opção viável para esse consumidor e nós vamos continuar com vendas significativas neles, tá? A gente até reposicionou a linha no 25 justamente para abrir espaço para as versões e a gente conseguir construir esse aumento de volume que eu te falei. Tá vendo, pessoal, não morre ninguém, apenas entra mais um. Agora, vamos lá, nesse preço promocional vocês já dão algumas coisas para os clientes, né? Então, a gente já começa no preço promocional 229 mil com taxa zero em 24 meses, então já sai de largada com um financiamento de taxa zero. A gente tem o pacote Tranquilidade, né? É um pacote Cortesia da GWM, que a gente, desde que a gente lançou os carros lá, começamos a anunciar o preço para vocês em março do ano passado, a gente está oferecendo para os clientes que consiste no quê? Esse pacote a gente tem os dois anos de proteção total da bateria, então vamos lembrar... Aconteça o que acontecer. Vamos lembrar a garantia base, cinco anos no carro, oito anos na garantia da bateria. Os primeiros dois anos, qualquer problema que você tem da bateria, problema que você colocou no carregador, esse carregador estragou, sua bateria e tiver que trocar, a GWM vai trocar de graça. Então isso está dentro do pacote Tranquilidade, é adicional à garantia base que eu expliquei. A gente tem a tag da Veloi, né? Para questões de pedágio, estacionamento de shopping, temos o 4G durante dois anos aí com o nosso parceiro da Claro, então conectividade, Wi-Fi hotspot, a gente tem tudo aqui já dentro desse pacote. Temos o serviço em casa, assistência remota, né? Que a gente vai para pequenos concertos até a sua casa. E aí a parte dos carregadores, né? Que está um negócio que muito cliente está perguntando, que é o que vem de carregador, né? Então a gente tem um carregador flexível, para tomada de 220, 20 ampere no carro, e também vem com um all-box de 7 kW. São dois carregadores então? São dois carregadores também. O portátil, vamos dizer assim, flexível, 220 e o all-box de 7 kW com três anos de garantia GWM. Então esses dois carregadores estão vindo com o carro dentro desse pacote de cortesia, esse pacote de tranquilidade que a gente chama. Agora, depois que saiu o preço promocional, o carro vai para quanto? Então, promoção é promoção. Terminada a promoção no dia 20, corre para colocar seu pedido, o carro vai para 239 mil reais, que é o preço que a gente enxerga, que dentro dessa construção que a gente fez do showroom, vamos dizer assim, esse carro é onde ele tem que estar posicionado. Então a gente realmente, a gente está fazendo uma ação para que os consumidores consigam, tanto o meu cliente que já tem um ano de Heave, conseguir ter o seu próprio plugin, como a gente ter novos clientes para a marca através dessa versão aqui. Está vendo, pessoal? GWM está construindo, trazendo mais produtos sem matar outros produtos e dando cada vez mais opção para o cliente. Como vocês viram, o Havel P-Heave 19 chega aí para compor a gama da GWM e ser mais um forte concorrente no mercado. Pessoal, esse vídeo foi um vídeo prévio para a gente mostrar as novidades. É claro que eu vou ter oportunidade de fazer aí a nossa matéria mais completa. Portanto, se você quer saber mais alguma coisa sobre esse veículo, manda para a gente, que a gente vai pegar essas suas perguntas e colocar nesse vídeo de avaliação completa. E se você gostou aqui do Havel P-Heave 19, minha dica é fácil. Procura aí as concessionárias GWM do Grupo Caminho. São várias unidades no interior do estado de São Paulo e o pessoal lá me prometeu, além de melhor atendimento, melhor negócio para botar um GWM na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.com.br